Senhoras e senhores, uma homenagem àquele que foi o rei das trovas Gildo de Freitas, trago dois consagrados trovadores da mais alta expressão Da nossa trova gaúcha, José Portela de Lavi e Mouraizinho Se é pra sair primeiro, eu pra cantar não me privo Relembrar Gildo de Freitas, pra nós é grande incentivo Fosse o rei dos trovadores, do nosso verso nativo O povo não te esqueceu, para nós tu não morreu, ainda continuas vivo Ainda continua vivo, não consigo a compreender Trovador igual ao Gildo, não deveria morrer Abria o peito e cantava, pra nós só dava prazer Em qualquer parte que ande, as plateias do Rio Grande Jamais irão te esquecer Jamais irão te esquecer, depois que o Gildo partiu O verso ficou mais fraco e a rima diminuiu O coração do Rio Grande está sentindo vazio Rezando eu tiro o chapéu, Deus abençoe no céu O campeão do desafio O campeão do desafio, que hoje está em outra doutrina Suas obras recantigas, jamais o tempo termina Poste um grande baluarte da nossa trova sulina Com tua cantiga santa, hoje pra os anjos tu canta Lá na querência divina Lá na querência divina, tua ausência nos dá tristeza Abra a boca pra cantar e a minha voz fica presa É a tua força ilumine pra me cantar com firmeza Que eu encontre rimas novas para fazer com que a trova Não perca sua beleza Não perca sua beleza E cada verso que faço Parece estar te enxergando com este teu peito de aço Numa rodada de trova com os trovadores do espaço Com teu estilo perfeito Com a gaita branca no peito e um palatado no braço E um palatado no braço, assim você me aparece Eu fico cantando versos, rimando em forma de prece Este povo do Rio Grande bate palma e me agradece Transmitindo esta mensagem pra render nossa homenagem A um trovador que merece Há um trovador que merece Sem medir crença nem cores Tu deixaste aqui na terra milhões de admiradores Que rezam pra que tu andes só em caminho de flores Pelos anjos seja visto Sentado ao lado de Cristo O porta-voz dos trovadores O porta-voz dos trovadores Com Deus e Virgem Maria Pelo nome de quem canta Lutamos todos os dias Com nossos versos de trovas Que traz pra o povo alegria Enquanto a gente viver Vamos tentando fazer Aquilo que tu fazias Aquilo que tu fazia Hoje fizemos por ti Já que o nosso tempo é curto Vamos parar por aqui Tentando dizer em versos Um pouco do que eu senti Numa expressão de carinho Do trovador Moraizinho E o Portela de Lavi O Portela de Lavi O Portela de Lavi O Portela de Lavi Carlos O Portela de Lavi O Portela de Lavo O Portela de Lava Colegres E aí